Fala galera, Angelo Sampaio aqui, canal comentando a polêmica e o novo reality da Record, a Conquista Teve uma briga envolvendo a Janielle, irmã do Gil do Vigor e o Eric Tudo porque o Eric disse, insinuou, falou na verdade, que a irmã do Gil tem problemas com a polícia Pra que? Olha, a garota levantou, queria a briga, queria partir pra cima do cara Mas foi contida pelos outros participantes, mas ela, olha, tava muito braba E se ninguém tira, ela ia agarrar no pescoço desse Eric e ia enforcar ele E o Gil do Vigor, hein? Não gostou nem um pouco dessas insinuações Fez um vídeo, falou que vai esperar esse Eric sair da casa para tomar satisfações Vai ser só ele e o Eric, só os dois, ninguém vai se meter Ele quer que o Eric repita na cara do Gil, na cara dele, o que ele falou da irmã do cara Ou seja, o Gil tá pistola da vida e ele quer tomar satisfações com esse Eric Bom, galera, é isso, me segue aí Grande abraço a todos, fui!